Ei, a povo destemido, Diz-te-me, bom prazer, Senhor. Venha sempre o teu rindo vazio, Diz-me ao coração, ao chaleiro, Salve-me, o tomão da sua paz. Todo pérdio, quem fez o tesouro, Que os filhos alegres confiam. O luto é do tesouro, E o poder chegar a outro dia. A palma na cabeça, e vamos votar de novo, Do santo e pra senador, Candidato do povo, eleitor da capital, Eleitor do interior, Vote com votos da gente, que esse homem tem valor. O lutador é competente, Nas lutas sempre presentes, Ele veio para brigar, Pra lutar pelo Amapá, O liso de morrer, O homem de galho e valente, Eu falo porque eu sei que o povo é do sacerdote. O liso de morrer, O liso de morrer, E o que o liso de morrer, Eles fizeram tudo ali, se o momento chegar outro dia A gente quer alguém que seja líder no Senado A gente quer alguém que esteja sempre ao nosso lado Alguém que lute pelo nosso estado, o nome dele é Sarney É Sarney, consigo É Sarney, trabalhando pelo Abapá Consigo É Sarney, consigo É Sarney, consigo É Sarney, trabalhando pelo Abapá Consigo É Sarney, consigo É Sarney, trabalhando pelo Abapá Eu já falei, pode confirmar Randov, Quinheiro e Senado pela Abapá Eu já falei, pode confirmar Randov, Quinheiro e Senado pela Abapá E a Capi mudaram pra Superfácil Mas o Capi que fez E a Bolsa Família Cidadã que virou rinda pra viver melhor O Capi que fez Eu sei que virou pai O Capi que fez E o visão para todo O Capi que fez Mas mudaram pra ver a vida Mas o Capi que fez O Capi fez muito O Capi fez mais E o Senado vai fazer muito mais Quem fez tanto pelo Abapá merece voltar ao Senado Faça justiça com seu voto Vote no Capi 408 255 É o melhor pro meu lugar Eu sou o Davi Pra Senador do Abapá 255 Ele vai me representar Eu sou o Davi Pra Senador do Abapá Sua coragem e compromisso eu já vi Ele é presente, é sério, sabe trabalhar Já decidi, é com o Davi que eu quero ir Eu sou o Davi Pra Senador do Abapá Sou de Santana, sou de Macapá Do Oiapoque, ao Aranjal, do Jari De Calçueni e também de Amapá Sou de Pedra Branca do Amapari De Mazagão, Porto Grande, pra Curuba Sou de Cotias, de Vitória, do Jari Serra do Navio, Ferreira, Gomes E de lá de Tartaruga, Alcinho, Etaubal Eu sou o Davi 255 É o melhor pro meu lugar Eu sou o Davi Pra Senador do Abapá 255 Ele vai me representar Eu sou o Davi Pra Senador do Abapá Vem comigo aqui É Andor, Senador É Andor, Senador Porque ele faz, 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 faz É Randolph, Senador É Randolph, Senador E vai fazer muito mais É Randolph, Senador É Randolph, Senador É Randolph Porque ele faz, 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 faz E vai fazer muito mais O Randolph é transparente Vive sempre na batalha Pelo povo do Abapá Porto Grande, Macapá Santana, Mazagão Vitória do Jari E Taubal do Piririm Pedra Branca, Laranjal do Jari Oiapoque, Calçueni, Paco, Umba, Abapá Olha o Tartarugãozinho Olha a Serra do Navio Ferreira Gomes E com Tias Todo mundo É Randolph, Senador 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 Porque ele faz, 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 faz E vai fazer muito mais O Randolph é transparente Vive sempre na batalha É Randolph, Senador de parar, eu vi, 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 um senador do Amapá, que faz o sonho realidade, que faz a gente acreditar, eu vi, 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 o filho do Amapá vira nosso senador, um trabalhador que dá orgulho, um irmão pra gente que é por amor, eu vi, 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 é só comparar, olhar quem sempre faz, quem mostrou serviço, quem tem bagagem, quem é capaz, eu vi, 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 pra fazer muito mais, eu sou Davi, 4-4-4, perto da gente é o nosso senador, eu vi, 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 pra fazer muito mais, eu sou Davi. Tchau.